Se inscreva no canal do Sr.Craft galera, ele fez uma carta muito, muito top para o nosso canal aí, beleza? Vou estar mostrando ela aí agora na tela, como vocês estão vendo, essa carta não ficou foda mesmo aí. Então, vamos estar se inscrevendo no canal dele, e aí, fica com o vídeo. E aí, peraí, peraí. E aí galera, estou trazendo mais um vídeo no canal Megapreda aí, e ouvindo para vocês aqui, mais um vídeo banindo hacks, muito, muito top, beleza? Eu acho que é top, né galera? Não sei se é top aí para vocês. Então é o seguinte, voltando aqui, é esse vídeo aqui, é um vídeo de agradecimento ao canal Megapreda, é... Brincadeira, galera. Então era o seguinte, esse vídeo aqui, vamos estar banindo hacks... Não, não, vamos estar banindo outras coisas. Então é o seguinte, caramba, então é o seguinte... Então vamos estar procurando um hack aqui, quando eu não encontrar nós voltamos, mentira. Então galera, é o seguinte, eu postei aquele vídeo lá, falando que o canal ia acabar, galera. Mas, é... Infelizmente ia acabar mesmo, mas vocês me incentivaram muito aí, para a hashtag Força Mega, muita coisa aí. Principalmente lá no Twitter. Mentira! Então eu gostei muito que vocês me incentivaram aí, muito, muito mesmo aí, muito obrigado vocês, por isso eu não vou estar acabando com o canal, beleza? Então é o seguinte, eu queria que vocês me seguissem lá no Twitter, por quê, galera? Porque lá no Twitter eu posto várias, várias coisas mesmo lá, eu fico procurando várias coisas vocês lá também, e muito, muito top, beleza? Eu estou falando um pouquinho embaixo aqui, porque eu estou gravando aqui à noite, e já tem gente dormindo. Minha mãe está dormindo, se eu acordar aqui, ela me mata. É mesmo, é? Então é isso, galera, vou estar procurando aqui um hack, e quando... Eita, deu um lag aqui. E quando eu encontrar, galera, e nós voltamos, beleza? Achamos outro hack aqui, ó, o Pedro, galera, ele está de x-way aí. E ele está de x-way já faz um pouquinho de tempo, porque eu estava olhando ele aqui. Vamos estar esperando ele achar mais o diamante, como você está vendo aqui, ó. E ele fez um caminho aqui, sei lá, galera, é muito estranho aqui. Já faz um tempo que eu estava olhando. Cadê ele? Ah, ele caiu aqui embaixo. Ele está aqui com o bug da skin aqui, ó. Vai, filhão, voa aí, voa. Eita, caramba. O cara achou o diamante aqui. Vamos estar olhando ele aqui. Como você está vendo aqui, ó, ele está achando mais diamante, mas o diamante aqui já está a vida, né? Ele pode estar procurando mais aqui. Você sabe, quem usar x-way ou qualquer tipo de hack no meu servidor vai ser banido por hack. Você usa hack, beleza? Espera um pouco. Vamos ver onde ele está indo aqui, ó. Olha aí, galera. Como vocês estão vendo aqui, ó. Como vocês estão vendo, ó. Com certeza vai atrás de algum diamante. Vamos estar esperando aqui mais um pouco. De algum minério, com certeza ele vai, ó. Que cara safado usar hack no meu servidor. Não pode, não pode, não pode. Vamos estar esperando aqui. Vamos ver. E vamos dar gibão. Que areia, caraca. A gente está aqui de caraca. Eu acho que tem um mapa, assim. Vira à direita a 10 passos. Vira à esquerda a 20 passos. Pronto, encontrou. Diamante não acerta. Vamos estar dando gibão nele aqui, galera. Vamos estar dando gibão barra tp. Vamos dar tp, né? Para mim, para nós estar vendo o nick dele aqui. É, é esse mesmo. Barra gibão. Eita, barra gibão. É, a gente me esquece o que é. É, Pedro. Então, galera. O Pedro foi banido aqui do servidor. Então, vamos estar procurando outro hack aqui. Quando nós encontrarmos, galera. Nós voltamos, beleza? Então, galera. Achei mais um hack aqui, ó. É o Tavinho PVP, galera. Ele está de hack aqui. Ele está achando muito, muito diamante mesmo aqui. Eita, bugou aqui. Internet bugou. Todo mundo está dando tp de novo aqui. Como você está vendo aqui, ó. Com certeza vai achar mais diamante aqui agora, ó. Estou falando um pouquinho baixo porque já está muito tarde. Eu estou gravando aqui. Espere que ninguém acorde agora. Só vamos estar esperando aqui um pouco. É, eu vim achar mais diamante aqui porque eu já estava olhando ele aqui já faz um tempo. Olha aí, galera, ó. Depois diga que não estava de hack, de x-way, beleza? Então, vamos estar dando G-banda ele aqui agora, beleza? Então, falou, Tavinho. Tchau. Aqui foi o Banido do Servidor. Então, galera, é o seguinte. Vamos estar procurando mais um hack aqui. E quando eu encontrar... Então, galera, é o seguinte. Eu estava procurando mais hack aí, mas não acabei encontrando. Por quê? Porque o servidor está ficando limpo de hack. E isso é muito importante em servidores, beleza? Então, é isso, galera. Eu vou estar finalizmente por aqui mesmo. Se você gostou, deixe seu like. Vamos bater recorde de like aí nesse vídeo. Então, é isso mesmo. Falou.